Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de sugestões de nomes para cachorro macho da raça pastor alemão que ajudará você a escolher o nome ideal para o seu cachorro. Vamos para o vídeo? Zayun, Raven, Spike, John, Luke, Beethoven, Theo, Leo, Thor, Bruce, Simba, Sherlock, Billy, Rufus, Hop, Bug, Zaki, Lohan, Apollo, Hulk, Tom, Alemão, César, Rambo, Hércules, Lohan. O vídeo de hoje está ficando por aqui pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!